A metodologia de ensino e aprendizado de ultrassonografia, né? Eu não sei se... tem muita gente nova entrando aqui no canal, né? Não sei se todo mundo já me conhece aí, né? Eu sou o Maurício, sou médico radiologista. Já estou há um tempo, já há cerca de dois anos, falando sobre aprendizado de ultrassonografia e trazendo uma metodologia que é muito do que a gente vai falar aqui hoje, trazendo uma metodologia aí para a gente aprender ultrassonografia de uma forma mais eficiente, de uma forma talvez até mais rápida, um tempo mais curto, mas não por isso deixando de ser eficiente. Muito pelo contrário, tá? A gente vai comentar sobre isso ao longo da live. Mas o que eu gosto de ensinar na ultrassonografia é justamente um subnicho do aprendizado que talvez ele seja um pouco marginalizado por conta da... porque talvez não seja muito, vamos dizer assim, encantador, né? O que é encantador é muito mais chegar no diagnóstico, né? Mas esse subnicho de aprendizado que eu falo e que eu gosto de ensinar e que até desenvolvia uma metodologia para ensinar, a gente vai cada vez melhorando mais, inclusive isso, de acordo com os feedbacks dos colegas, eu me refiro às habilidades práticas da ultrassonografia, né? E eu gosto de chamar essas habilidades das três artes da ultrassonografia, que é a arte de formar a imagem, a arte de ajustar a imagem e a arte de descrever a imagem. Isso tudo está relacionado à prática, puramente prática, da ultrassonografia, né? Então, inclusive eu não sei se você, se alguém aí já ouviu falar na ultrassonografia como arte, né? Se você já ouviu esse termo, não de mim, é claro, mas se você já ouviu esse termo em algum lugar, dá um... digita aí para mim, para a gente começar a bater esse papo com relação a isso aí, tá? Eu vou até abrir aqui meu Instagram aqui para eu poder ir ficar lendo as perguntas de vocês aqui também, tá bacana? Então, é isso aí, vamos falar a respeito dessa metodologia, mas eu queria primeiro contextualizar com vocês o seguinte, é uma pergunta meio retórica, mas só para a gente começar a conversar a respeito disso. Para que serve a ultrassonografia, né? Por que a gente faz ultrassonografia? E a resposta é meio óbvia, né? Para fazer o diagnóstico. E nesse vídeo, eu quero começar a dizer para você, principalmente você que está começando a aprender ultrassonografia, isso é importante, tá? Que fique claro que eu estou falando aqui para quem está iniciando o aprendizado de ultrassonografia ou para quem está se encorajando a iniciar o aprendizado de ultrassom. Que você, nesse momento, você vai esquecer diagnóstico. Pode parecer um pouco contraintuitivo, pode parecer meio loucura, mas nesse momento, nessa fase do aprendizado, vai por mim, esquece diagnóstico. Você não vai focar nessa questão, você não vai se preocupar em fazer diagnóstico diferencial de nódulo, você não vai se preocupar em encontrar cálculo, não é por aí que você vai começar, tá? O que te dá, inclusive, um pouco mais de relaxamento para começar o aprendizado, né? Que você vai chegar na fase de focar muito aí na parte de diagnóstico, óbvio, que é o objetivo final de qualquer exame de ultrassom, tá bom? Mas não é agora que você vai precisar fazer isso, tá? E quem acha que eu estou falando besteira, que eu sou doido, já coloca aqui também, comenta aqui embaixo para se não, Maurício, você está enganado. Mas não sai da live, eu quero que você interaja aqui comigo, me retruque da forma que você quiser, não tem problema, mas me escuta, me escute, né? Me ouça, porque eu vou trazer para vocês aqui argumentos que, pelo menos, vão te fazer pensar. E se você tiver aí algum colega que queira aprender ultrassomografia, que se interessa por isso, que já comentou contigo, já compartilha essa live com ele para ele ficar ligado e me ouvir aqui, que eu vou dar um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de paz, para que ele inicie esse aprendizado de uma maneira mais tranquila, tá bom? Sem ficar focado demais nessa questão de diagnóstico, pelo menos nesse início, tá bom? Essa questão de ter habilidade prática, tem gente, tem colegas que fazem a ultrassomografia e que, infelizmente, não tem essas habilidades solidificadas, sabe? Essas três artes, que eu chamo de três artes, que é mais habilidade na hora de formar imagem, para ajustar aquilo que está aparecendo na tela, para tirar o benefício do método, né? E depois, também, na hora de escrever, a descrição não fica tão clara para o colega que está lendo, né? Então, isso é importante que esteja definido desde já, que para fazer um exame de excelência, você vai precisar dessas três habilidades, tá? E isso é treinável, essa é a notícia boa, isso é treinável e a gente pode desenvolver uma metodologia com isso, a gente vai falar disso a respeito, a respeito disso já, já, tá bom? Deixa eu ver se alguém comentou aqui, mas vamos em frente. Então, o que a gente tem de comum aí no aprendizado, que é mais frequente, são os cursos presenciais. E esses cursos, eles são focados em temas específicos, né? Em áreas específicas, especialidades específicas. E tudo bem. Agora, o que eu tenho como feedback aí de alguns colegas que conversam comigo, que falam comigo, é que isso, às vezes, é um pouco frustrante, porque a impressão que eu tenho é que a maioria que vai ao curso subutiliza as informações que está ouvindo, porque talvez não esteja exatamente naquele momento de aprendizado daquele conteúdo. Justamente por faltar alguma coisa. E essa coisa é justamente as habilidades, porque quando você desenvolve suas habilidades, mesmo que você não tenha conhecimento mais elaborado da parte teórica da ultrassonografia, seja lá em que área for, mas quando você já tem um pouco ali de manha com equipamento, você consegue absorver muito mais conteúdo nos cursos mais específicos, né? E não é que seja crítica ao curso, é só o timing que pode estar, de quem vai, pode estar fora do momento ideal e pode ser frustrante com relação a isso, porque eu já ouvi colegas que foram e quando voltaram não implementaram porque ficaram inseguros, né? Então, isso tem que estar bem estabelecido, bem claro, tá legal? Porque eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de experiência, também não deixa de comentar aqui comigo caso você viveu isso ou viu algum colega que também passou por isso, tá? De quando foi fazer o curso, aí quando voltou não conseguiu aplicar bem porque aquele conhecimento teórico ou aqueles breves momentos ali de atividade prática não foram suficientes para te dar a segurança de executar o exame propriamente dito. Faltava ainda um pouco mais de treino, um pouco mais de intimidade com o equipamento, né? Então, esse conhecimento prévio é justamente o que a gente vai falar com relação a isso, né? E aí, a dica básica e óbvia que eu vou passar para você ela é muito simples. comece pelo começo. Ninguém vai ler um livro e começa a ler do segundo capítulo. Ninguém vai assistir o filme e começa a partir do minuto 20 do filme porque você precisa de um conhecimento prévio para dar sequência àquilo que está sendo mostrado, àquilo que está sendo ensinado. Então, você precisa eventualmente de uma base. E assim foi com toda a formação, com toda a sua formação em medicina é dessa mesma forma, né? Você precisa passar por estágios a partir do início. Então, esse estágio inicial, por isso que lá no início eu disse que é um conhecimento um pouco marginalizado porque ninguém fala disso e eu tenho certeza que essa é a maior dificuldade nos colegas, talvez, não sei se a maioria, mas muitos colegas que estão em atividade. A maior dificuldade é a parte prática. Falta, às vezes, um pouco mais de malícia na hora de ajustar a imagem, um desenvolvimento um pouco maior ali de habilidades com a execução do exame. Então, não deixa isso para depois, não, porque acaba que você acaba perdendo tempo também de aprendizado. E você começar dessa forma talvez um pouco sem critério, sem pensar nisso, isso é viável de aprender, lógico que é viável, até porque eu não vejo muita gente falando a respeito disso, mas eu estou aqui botando minha cara a tapa para trazer isso à tona, para a gente melhorar muito mais a qualidade de ultrassonografia. Então, é viável, mas vai ser de uma forma atropelada, vai ser com muito desgaste, talvez, muito desgaste de energia, gasto de tempo e é possível até que você gaste dinheiro além daquilo que poderia ser aplicado, talvez de uma forma um pouco mais criteriosa, talvez você atinja um conhecimento inclusive com um investimento menor, porque você vai investindo de forma correta, vai buscando conhecimento de forma correta, então acaba que acelera o processo de aprendizado para não ter que fazer isso depois no meio do jogo já. Então, eu queria falar com você agora a respeito de que forma esse aprendizado poderia ter uma sequência mais lógica, tá? De que forma que a gente pode aplicar esse conhecimento. Então, eu separei para você aqui, deixa eu ver em quantas partes, foram quatro partes, tá? são quatro partes que você deva focar para aprender com mais, de uma forma mais racional, de uma forma mais objetiva, tá bom? Então, a primeira fase seria você estudar como a imagem aparece na tela, que é o básico do básico do básico da autossonografia, é você saber conhecer como o método o método diagnóstico, esse método diagnóstico funciona, como que ele traz para você informação, tá? E aí você vai precisar conhecer a matéria-prima que a gente trabalha com a autossonografia, que imagino que você saiba que é o som, né? Então, você conhecer essa matéria-prima e como que ela vai produzir a imagem é interessante. E isso, eu sei que você me entende que eu estou falando da física, da formação da imagem, né? Então, como que a imagem é formada e aquelas pegadinhas que o som vai mostrar para a gente na tela, que a gente chama de artefatos, né? Então, aprender isso logo de cara é fundamental, tá bom? inclusive, é difícil às vezes achar onde tem esse material de artefatos para entender como funcionam os artefatos. A gente acaba, como eu aprendi também, a gente acaba aprendendo de uma forma muito solta. Eventualmente, a gente pega algum professor que te ajude, te explique como que aparece aquilo ali, mas é interessante que a gente saiba explicar como aparecem os artefatos para poder inclusive interpretar algumas imagens que vão aparecendo, tá legal? Então, a base de tudo é conhecer o som e como que a imagem é formada, tá? A segunda seria como ajustar a imagem na tela. Conhecer aquelas ferramentas de ajuste, ganho, TGC, faixa dinâmica, frequência, foco, é conhecer essas ferramentas, como que elas trabalham a imagem e aplicar isso. Ou seja, você vai desenvolver esse aprendizado absolutamente sem pensar em diagnóstico nesse momento. Você vai só encostar, formar uma imagem qualquer na tela e trabalhar essas imagens, trabalhar esses ajustes, essas ferramentas e percebendo, lógico, com uma bagagem teórica, mas ali aplicando na prática e percebendo o que cada uma delas vai te ajudar, né? Usando transdutores diferentes, mexendo ali com as frequências, com faixa dinâmica, observando estruturas superficiais, estruturas mais profundas, como que essas imagens vão aparecendo na tela, tá bom? Treine isso vários dias, vários dias seguidos, até você ficar um pouco mais íntimo com como ajustar a sua imagem, tá? É interessante que você tenha essa intimidade com o teclado, inclusive depois, depois que você vai fazendo isso várias vezes, você vai inclusive ficando mais rápido na hora de ajustar uma imagem. Você posiciona o aparelho, viu uma imagem, pô, não está legal, mas você sabe ajustar. Então, isso vai trazendo celeridade, inclusive, para essa fase de aprendizado e para depois, na hora que você estiver executando um exame, já com o jogo valendo, já com o cronômetro correndo, né? Então, treine vários dias isso até você estar com essa intimidade, tá? E eu vou te falar, só esse conhecimento já te deixa acima da média. eu vejo alguns exames e aí, quando eu pego exames dos colegas, eu fico curioso para ver esse tipo de coisa, se o colega explora esse tipo de ajuste, né? Explora essa questão no equipamento. E aí, eu fico observando o cantinho das fotos. E tem exame, às vezes, exames de abdômen que comece e finaliza com o mesmo ajuste, às vezes, até o mesmo ganho. Eu não sei como é que consegue ver, né? Porque eu não consigo mesmo, eu fico com dúvida quando eu não ajusto, fico com dúvida, me gera dúvida. Então, eu tenho que ajustar para poder entender melhor o que está passando. Então, eu não sei, eu não sei como que faz, mas não concordo com esse tipo de prática, tá? eu acho que fica até feio, as fotos ficam até feias, ficam meio sem interesse, o exame fica meio desinteressante também, até da parte técnica, né? Mas, enfim, então, fica ligado nisso porque isso realmente vai tirar da média, tá? E tem algumas situações que realmente te livram de, o ajuste da imagem que vai te livrar de uma dúvida. Por exemplo, se há ou não septações dentro de um cisto. Dependendo do ajuste da imagem que tiver, de repente, dependendo até do preset, você não vai conseguir perceber. Às vezes, tem umas sutilezas dentro do cisto, questão de septo, tudo, que é com o ajuste de imagem que você vai tirar essas dúvidas. Quer ver um outro exame também? que para fazer direito tem que ajustar a imagem o tempo todo é o exame do globo ocular. Tem determinadas informações que você precisa de um ajuste e determinadas informações que você vai precisar de outro completamente diferente. Então, o ajuste de imagem salva muitas situações. Não sei, tem, não sei você aí, me diga aí se você tem alguma experiência em relação a isso, mas quando você vai procurar cálculos, por exemplo, o ajuste de imagem é fundamental. Não sei se já passou por situação de ficar na dúvida e quem resolveu o problema foi justamente o ajuste de imagem. Cálculos menores, às vezes, complica um bocado. ter essa versatilidade de ajustar a imagem é fundamental. Isso é uma coisa também que você precisa pensar para não deixar essa lacuna no aprendizado. A próxima habilidade que você vai desenvolver depois de conhecer a formação da imagem, depois de saber ajustar a imagem na tela. Você vai começar agora a se preocupar com o movimento da sua mão. A sua intenção agora é criar habilidade com o transdutor. Esse manuseio do transdutor é muito engraçado porque me lembra sempre dos bebês, os nenéns quando estão começando a almoçar. Eu repito isso com frequência porque acho que é um exemplo melhor de todos. a gente observando o neném ele pega a colher sem controle nenhum e vai tacando na cara de qualquer jeito e para quem começa a pegar o aparelho pela primeira vez é exatamente igual. Não pense que você vai ser diferente de um bebê com a colher na mão porque não vai ser, vai ser igual, é desconjuntado, você não sabe como pega, se é de cima para baixo, se é de baixo para cima, se é com dois dedos, se é com a mão inteira, mas isso é uma coisa que vai sendo desenvolvida, então você tem que dar a condição para você treinar isso antes de pensar no diagnóstico, vou insistir, isso vai te dar um pouco mais de relaxamento no aprendizado porque você vai desenvolver suas habilidades sem uma pressão ali de diagnóstico e sem ser uma coisa cansativa e estressante porque quando você vai pensando no diagnóstico você vai ter que estudar o órgão todo mas como você vai estudar o órgão todo você não sabe nem como segurar aquele negócio nunca pensou nisso inclusive então essa fase de aprendizado com essa questão do transitor deveria ser por semanas você treinando só isso e aí você vai pensar o seguinte pô mas aí eu vou aprender ultrassom sei lá em quanto tempo é porque esse aprendizado prático ele vai ser fundamental para você ter uma formação completa para você ter realmente as habilidades para fazer bem o ultrassom para fazer um exame de excelência e a ultrassonografia é um aprendizado mais lento até por conta disso a gente acaba com ansiedade atrapalhando nosso próprio desenvolvimento então você faz isso esse treinamento e junto com isso associa aquele anterior de ajuste de imagem vai começando a desenvolver então eu separei esse item em em três em três fases em três intenções de de habilidade para desenvolver essa parte mais prática tá bom mas antes disso não deixa de de comentar aí se você está passando por essa fase se você lembra se você hoje já faz bem o ultrassom se você lembra de quando era no início imagino que não deve ter sido muito diferente da minha nem muito diferente de 100% do povo que hoje é fera no ultrassom tá legal bom então a primeira intenção quando você vai treinar com o transdutor é você soltar a mão soltar a munheca não ficar aquela coisa travada braço duro todo todo tenso então a primeira intenção é essa e dá pra você é brincar com com essa com essa fase é com 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 o manuseio de trazer pra longitudinal e axial transversal perdão longitudinal e transversal determinada imagem aí você pode escolher a imagem que você quiser um vaso um lobo da tireoide pode até ser o seu próprio lobo o próprio lobo é ruim porque a imagem fica fica invertida é difícil mas pode ser um lobo da tireoide pode ser a bexiga que é uma estrutura fácil de ver sempre brincando de colocar no transversal e no longitudinal e aí quanto menor a imagem mais difícil isso é porque a tendência é a gente virar e escorregar o transdutor então a imagem fica saindo da tela inclusive orientação direita esquerda você às vezes quer ir pra direita vai pra esquerda ou a imagem tá sumindo e você não consegue trazer ela pro centro da tela então isso é tudo um aprendizado que você vai desenvolvendo nessa fase de novo com tranquilidade né sem estresse é e nesse momento você não vai se preocupar com a anatomia também não vai ficar preocupado se tá pegando artéria x ou y se você tá tá no sei lá na veia tal se é outra se aqui é colédico ou se é artéria hepática esquece isso nesse momento você não vai pensar nisso você vai pensar só botar no longitudinal e botar no transversal longitudinal e transversal sabendo como posicionar entendendo inclusive qual é a orientação direita e esquerda crânio caudal na tela porque vai ter momento que o lado direito é o lado direito do paciente vai ter momento que o lado direito da tela é a cabeça do paciente tá direcionada a cabeça do paciente então isso dá uma bugada mesmo no início mas é só essa fase você vai treinar isso tá bom sempre trazendo um pouco de ajuste de imagem que é aquela nossa primeira arte né que a gente comentou o ajustar a imagem tá bom aí depois esse treinamento com a mão vai ter outra intenção depois se você tiver mais fera ali de direita e esquerda você vai começar a trabalhar com outra intenção que é uma intenção de trazer versatilidade na hora de fazer a abordagem com os transdutores tá bom ah e não esquece trabalha transdutor linear trabalha transdutor convexo vai variando isso aí também inclusive nesse treinamento tá bom essa fase de desenvolver versatilidade melhor lugar pra treinar isso é no abdome na verdade o melhor lugar pra começar a treinar é o abdome porque é ali que você vai encontrar todas as dificuldades os artefatos poder realmente aplicar tudo que você aprendeu então essa fase é uma fase em que você vai explorar abordagens diferentes essa fase agora você já começa a pensar e se preocupar com a anatomia sim é interessante que você tenha um atlas deixe do lado e olhando pra esse atlas tente replicar a imagem na autoconografia você vai perceber que a imagem do atlas parece que não corresponde mas aos poucos você vai entendendo agora há pouco estava vendo tria de portal quando a gente olha no atlas poxa bacana bem facinho mas quando a gente vai botar ali você não consegue pegar as três estruturas ao mesmo tempo você vai ter que ver uma depois vai ter que ver a outra pra depois ver a outra então trazer a anatomia do livro pro exame real é também um aprendizado vai te dando um pouco mais de entendimento mas pelo menos você sabe que aquela estrutura ali você pode encontrar aqui tá é aí que começa também o pensamento 3D isso foi um apelido que eu dei que eu chamei de pensamento 3D que significa o seguinte é você ter a consciência da anatomia e conseguir visualizar essa anatomia em três dimensões na sua cabeça porque a imagem que vai aparecer no aparelho elas são imagens em duas dimensões é uma imagem planar é um corte da imagem é uma fatia da estrutura então você você não vê em três dimensões a não ser quando o aparelho reconstrói mas a reconstrução em 3D ela parte de diversos planos em sequência então o equipamento pensa pra você em 3D mas é interessante que você pense antes dele pra poder começar a fazer a abordagem então o que eu quero dizer por exemplo vamos supor que você está fazendo um exame de um bebê um obstétrico e você bota a imagem que está pegando o axial da cabeça do neném então se você está com aquela imagem axial na sua cabeça você já tem que ter noção pra onde está a frente onde está o nariz pra que você possa mudar o posicionamento da tua mão pra poder pegar ali o perfil do bebê então isso você está raciocinando em 3 dimensões embora você esteja vendo a imagem em 2 mesma coisa pra qualquer outra estrutura por exemplo o fígado você está analisando o lobo direito do fígado pelo rebordo costal você está entendendo que você está entrando de baixo pra cima ou seja do bordo inferior pra mais superior então a imagem aparece de determinada forma se você precisa por algum motivo investigar o fígado por via intercostal você já não está pegando mais de baixo pra cima você já está pegando de direita pra esquerda então já muda a posição inclusive do seu do racional ali pra você pensar em segmentos pensar em direcionamento de veias e artérias enfim esse pensamento em 3D isso vai caminhando junto com o entendimento da anatomia aplicada a autossonografia então pensar em 3D te dá muita liberdade de você começar a abordar o paciente de formas versáteis com a versatilidade de abordar determinadas estruturas ou procurar determinadas regiões de formas variadas então quando eu estou ali fazendo uma aula lá na formação SG Master por exemplo ou no curso de medidas que a gente foca mais ali em determinada estrutura eu quero mostrando com a minha mão mostrando diversas situações em que eu estou analisando um órgão de um jeito estou analisando um órgão de outro eu posso mudar às vezes eu vejo muito bem o rim em decúbito dorsal fica ótimo mas às vezes eu só consigo ver em decúbito lateral às vezes eu vejo o baço da maneira como eu gosto mais de ver em decúbito lateral hoje por exemplo eu fiz um exame que eu não consegui ver de jeito nenhum em decúbito lateral na hora que eu botei em decúbito dorsal ele apareceu então você ter essa versatilidade de abordagem também é um treinamento então nessa fase em que você começou a soltar sua mão começou a entender anatomia você vai começar a procurar essa versatilidade sua também é uma escadinha de desenvolvimento da prática eu ainda não estou falando de diagnóstico você ainda não precisa aprender diagnóstico nessa fase tá explora inclusive posicionamento do paciente como eu falei e explora diferentes estruturas nessa fase por exemplo você pode brincar com a vesícula biliar com os rins é muito legal com o baço como eu falei analisar o fígado e começar a entender melhor posicionamento das veias hepáticas bifurcação da veia porta você começar a perceber esse tipo de coisa também tá bom me diz aí se você já ouviu algum treinamento alguém falando sobre treinamento dessa forma que embora eu ache difícil mas vai que vai que alguém já falou disso mas enfim então essa seria a evolução do desenvolvimento da munheca da sua habilidade com o transdutor e tem uma terceira intenção nesse desenvolvimento então vamos recapitular aqui rapidão a primeira intenção soltar a mão a segunda intenção pegar a versatilidade de abordagens tá e já começar a pensar em 3D e a terceira intenção reconhecer o padrão normal é quanto mais pessoas você treinar examinar bota lá os parentes bota lá os amigos bota lá quem trabalha perto de você o pessoal enfim coloca todo mundo lá pra ser examinado só pra você perceber os diferentes as diferentes formas de apresentação dos órgãos é então com com essa com o passar do tempo você vendo isso diversas vezes o que acontece é que você começa a se habituar muito com o normal com o que aparece de forma habitual eventualmente vai pegar um pouco diferente a vesícula por exemplo as vezes ela aparece melhor de um jeito as vezes no outro a pessoa aparece melhor de outro mas você começa a treinar as habilidades a versatilidade junto com esse aprendizado de padrão vai vindo naturalmente mas aí precisa variar as pessoas porque senão você fica viciado numa anatomia só e você vai perceber principalmente no abdômen aí eu volto a dizer porque que o abdômen é o que eu uso pra ensinar a ultrassom é justamente por conta disso você não fica viciado num modelo só você vai variando de pessoas porque é assim que é o dia a dia vai aparecer gente fácil de fazer exame vai aparecer gente praticamente impossível de fazer exame eventualmente mas você treina isso e percebe como os padrões acontecem e aí é nesse momento semanas e semanas depois é que você começa a perceber algum grau de alteração e algum grau de doença eu quero dizer o seguinte não é que você examinando as pessoas você eventualmente não possa perceber um cálculo não possa perceber um nódulo ou seja o que for mas é nesse momento agora que você vai começar a dar atenção a isso para você opa esse fígado aqui está com uma ecogenicidade diferente do que eu vi ali nos outros tantos que eu já examinei para você opa esse rim aqui apareceu uma estrutura anecoica um cisto aqui eu sei que é anecoico porque eu já estudei formação de imagem eu já entendo que aquilo ali é um conteúdo líquido então você pode começar a perceber por exemplo uma protrusão na próstata então assim você vai naturalmente você vai começar a perceber diagnósticos e aí está na hora de você começar a introduzir a parte teórica entendeu então assim é com calma tá é com calma que você vai desenvolvendo isso tá ok uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte a gente tem aí uma quarta parte do aprendizado das habilidades práticas que aí eu estou me referindo já a terceira arte da ultrassonografia que é a arte de descrever as lesões ou os órgãos e os padrões que você está vendo e isso é uma arte com certeza é o seu objetivo nesse treinamento quando você chegar nessa fase de começar a treinar é a descrever o que você está vendo e aí já já está introduzida a parte de diagnóstico as alterações e tudo o seu objetivo vai ser com que o leitor que no caso é o colega está solicitando o leitor vai precisar visualizar só lendo o que você viu no exame quando você consegue fazer isso com uma certa clareza você está dominando essa terceira arte aí da prática da ultrassonografia porque é óbvio que você vai botar ali umas fotos para ilustrar o que você está está redigindo mas a foto pode ser meramente um detalhe do seu exame se você tiver uma descrição perfeita inclusive até conversando com alguns colegas eventualmente até no grupo do Telegram ali que é o pessoal que está na formação SG Master ali que fica tirando alguma dúvida inclusive em algumas situações a descrição por exemplo vamos colocar ali um nódulo de mama só a sua descrição se o colega souber o B-Hads ele já mesmo já dali das informações ele já já coloca o B-Hads mesmo não estando presente na hora do exame porque você já deu todas as informações necessárias para que o colega chegue a essa conclusão e eventualmente até discuta contigo no seguinte termo vai que você descreveu de um jeito botou um B-Hads que ele pela descrição mas esse B-Hads aqui não devia ser um 4C ou 4B enfim então a própria descrição sua já dá uma noção perfeita do que apareceu esse é o objetivo de um bom laudo esse é o objetivo que você deva treinar quem lê precisa como se estivesse do teu lado vendo a imagem na tela então é dessa forma que eu gosto de redigir meus laudos tá e é aí que você vai começar a ter certas intimidades com termos específicos da ultrassonografia hiperecoico hipoecoico isoecogênico anecoico enfim esses termos mais específicos sombra acústica reforço acústico e tal e aí você vai se habituando com essas palavras específicas e vai criando um banco de palavras que vão te auxiliar quando você precisar descrever determinado tipo de lesão esse banco de palavras que eu também gosto muito de falar a respeito disso tá lá no módulo lá de laudo é o seguinte existe algumas palavras algumas formas que você descreve as alterações que elas acabam se repetindo um pouco elas se encaixam de maneira muito perfeita em determinadas situações então você vai desenvolvendo cada um ter um linguajar de escrever embora todo mundo pareça um pouco né mas você pode acabar até criando um pouco de de ter um pouco mais de liberdade na hora de escrever seu laudo com as suas características de escrita né então mas assim eu uso algumas palavras eu trouxe como exemplo aqui por exemplo palavra amorfo ou amorfa né uma uma coleção uma uma imagem amorfa é aquela que não tem um padrão de forma né é tênues é uma limites tênues por exemplo ou enfim dependendo da situação né a gente acaba usando tênue de uma forma até frequente de permeio quando tem por exemplo calcificações espalhadas pelo parêntema você pode colocar de permeio calcificações de permeio ao parêntema é anfractuoso quando o contorno é muito irregular muito anfractuoso mesmo multiceptado enfim são são vários termos que dependendo da situação eles se encaixam então se você tem uma lista aqui do lado dessas palavras e e você pode ir criando isso ao longo da sua prática diária né ao longo ouviu alguém falando é leu um laudo pegou essa palavra caramba essa palavra é muito legal ela se encaixou bem aqui deixa eu só botar aqui no meu caderninho pra eu de repente usar isso também é você vai criando aquilo e depois com o passar do tempo aquilo já sai de medula mesmo você já já tem já repetiu aquilo tantas vezes que as palavras elas vêm com mais fluidez e aí é quando você começa a descrever qualquer coisa que apareça você você descreve e tem como treinar laudo tá a gente tem como desenvolver uma forma de pensar para fazer uma descrição beleza falei um bocado né mas eu não acabei ainda não ainda vamos falar um bocado aqui porque eu quero trazer para vocês algumas considerações finais a parte prática que eu oriento vocês é dessa forma então se você tiver alguma dúvida essa é a hora se você estiver vendo isso depois não tem problema digita no comentário aí quando a gente quando chegar a gente te responde também eu queria saber se você tem experiência se você tiver alguma experiência para dividir em relação ao seu próprio aprendizado que ou que faça sentido com isso que eu estou falando desenvolver as habilidades práticas com calma com intenção porque aí é que é legal quando você tem a intenção de aprender aquele tema eu hoje vou pegar no aparelho para aprender a mexer com as ferramentas de ajuste de imagem você está intencionado então pode aparecer o que for do lado que você vai focar em aprender ajuste de imagem entendeu então isso é muito muito bacana tá bom quando você foca numa metodologia então eu queria saber de você isso se você se você acha que faz sentido ou se você acha que não que que não tem nada a ver que o negócio é botar a cara sair fazendo eu fiz eu aprendi dessa forma mas eu também aprendi que dessa forma foi um pouco mais doloroso para mim foi um pouco mais lento tanto é que quando eu saí da residência quando eu saí não eu já estava no final ainda do R3 e eu encontrei com a Glória que foi uma colega que eu trabalhei com ela numa clínica que eu que eu foi uma das primeiras clínicas que eu trabalhei e eu ficava impressionado como que ela fazia com tanta naturalidade aquilo e eu não conseguia compreender como depois eu comecei a perceber que depende muito da nossa prática da nossa habilidade e assim ela fazia exames com com muita agilidade e com uma margem de erro que eu não lembro nem se se eu peguei alguma cheguei a pegar algum erro mas a margem de erro baixíssima então é e aí eu comecei a entender que aquilo era prática aquilo era habilidade né e e que eu não tinha não tinha nem entendido não tinha nem ouvido falar em desenvolver isso embora eu soubesse porque a gente fica meio travado no início mesmo é me conta aí que eu não ouvi Cristiana como faço para inverter a imagem de ultrassom na tela ah entendi você pode inverter no transdutor ela perguntou como faz para inverter a imagem na tela você pode inverter no transdutor ou existe um botão específico para virar eu não sei se tem um nome agora me fugiu um nome não estou nem com o aparelho aqui perto mas você pode inverter no próprio transdutor na hora que você vira o transdutor você acaba invertendo a imagem é normalmente os transdutores tem uma ranhura na lateral e que essa ranhura tem que bater com alguma marca que o seu equipamento coloque na tela normalmente essa marca fica do lado daquela do feixe de imagem né aquele trapezoidal normalmente ele fica num cantinho e tem um botão sim que perdão eu não vou lembrar o nome dele eu não sei nem se tem algum nome os fabricantes eles mudam um pouco os termos né mas tem um botão sim que inverte no GS se não me engano o nome é esse inverter tem ali embaixo em correspondência com a tela né então você gira ali inverter ele muda de lugar às vezes muda de cabeça para baixo cabeça para cima entendeu então você tem essa chance mas essa ranhura ela tem que ficar coincidindo com essa imagenzinha que fica do lado do feixe trapezoidal ali tá mas se você quer inverter a imagem de uma maneira mais prática não sabe onde é no no teclado não tem problema você vira o transdutor que ela já está invertida tá bom então quando a gente tem inclusive quando a gente tem habilidade que a gente pega o aparelho sem querer invertido vai botar ali no primeiro movimento você já percebe que está que está trocado que você vai para um lado a imagem vai para o outro aí a gente já percebe que está está pegando o aparelho trocado tá legal e aí tem um da Laís Laís Bussoni Laís esse é top Laís você não vale você é suspeita para fazer comentário desse jeito aí Laís valeu minha amiga obrigado grande abraço aí para a doutora Laís doutora Laís está preparando um curso que vocês não têm ideia hoje eu vi um pedacinho aqui eu falei assim eu quero aprender muito ainda com esse curso então vamos lá vamos lá ver só para a gente fechar aqui a gente vai fechar mas ainda tem um bocado de coisa para falar com vocês enfim deixa eu ver onde é que eu estava aqui me perdi aqui na minha cola ah tá eu estava falando lá no início a respeito da do tempo de aprendizado de ultrassom né que para muitos talvez é possa ser surpreendente né talvez para a maioria não mas para muitos pode ser surpreendente que essa curva de aprendizado né tem algumas coisas que são que dificultam um pouco o aprendizado da ultrassonografia assim não é aprendizado dificultam a atividade de fato na ultrassonografia e que às vezes passa um pouco fora do radar abaixo do radar mas que não impossibilita ninguém está impossibilitado de aprender ultrassom na verdade todo mundo que aprendeu a fazer ultrassonografia um dia não sabia nada né então é um aprendizado que tem uma curva longa de tempo de ganho de habilidade e esse longa é um pouco é um pouco vago mesmo porque veja eu fiz a residência mas a minha residência eu comecei a focar no no ultrassom a partir do segundo ano era o modelo que a gente tinha lá comecei a focar e pegar mesmo no aparelho para fazer a partir do segundo ano lá para o meado do terceiro ano eu já estava apto a fazer já estava já estava já estava me sentindo mais seguro de fazer ultrassom em qualquer lugar talvez no final de um ano depois de um ano aí você vai me dizer puxa mas eu vou ter que esperar um ano para fazer não sei sinceramente não sei eu sei te dizer que a curva de aprendizado ela é um ela é um pouco mais longa e ela não acaba ela não acaba porque a gente todo dia vem uma pessoinha de algum jeito em algum exame para botar na cara que você precisa aprender alguma coisa a mais então isso isso é dessa forma mas a medicina é assim né você quando começou a fazer medicina você também não sabia nada provavelmente e a quantidade de conhecimento que você tem hoje então não é por isso não é isso que vai vai abater a gente né agora tem outras coisas que são realmente interessantes no sentido de dar um pouco mais dificuldade a falta de recurso muitas vezes do aprendizado não é falta de recurso financeiro a gente vai falar disso também mas por exemplo ter um aparelho disponível é fundamental se seu ou se de outra pessoa se emprestado se alugado isso não importa mas para aprender você vai precisar de um aparelho de ultrassom certo ninguém aprende a dirigir sem ter o carro pode ser da autoescola pode ser de um amigo pode ser seu mas o carro vai precisar então é a mesma coisa né é pessoas para serem examinadas você vai precisar você vai precisar você treinar a fazer um ultrassom assim como a medicina como um todo aprender a semiologia você precisava de um corpo humano é isso que você vai precisar também para aprender a ultrassom de um aparelho e de ser humano é e é assim então isso pode ser uma trave ou um ponto desconfortável que não adianta você pegar um livro e ficar lendo porque dessa forma você não vai aprender a ultrassomografia é você pode aprender um monte de teoria mas você não vai saber fazer o exame você pode ter certeza disso tá bom então treina a prática primeiro começa por ela tá acredita em mim a questão do custo é é tem custo né tem custo você vai precisar fazer curso é vai eventualmente você vai precisar comprar seu equipamento e essas coisas não são baratinhas mesmo não o retorno é muito fantástico mas você precisa estar disposto a investir né então investimento em curso investimento em equipamento são investimentos caros sim né pode ser que pra alguns seja muito caro às vezes até realmente que vai atrapalhar um orçamento e pra alguns pode ser tranquilo né mas o investimento existe né e a questão da insegurança a questão da insegurança de você começar a botar a mão na massa pra valer né quando quando o juiz apita e tá valendo mesmo então esse momento pode ficar pode ser variável com relação a tempo e com relação a cada indivíduo né de repente duas pessoas treinaram no mesmo lugar no mesmo tempo faltaram no mesmo dia enfim mesma carga horária no mesmo aparelho e chega lá no final um mete a cara e começa a fazer o outro trava não vai é aí é uma questão própria né de cada um e aí mas o que eu posso te dizer é o seguinte todo mundo começa assim todo mundo começa assim todo mundo comete erro a gente faz o máximo possível pra pra reduzir as possibilidades de erro mas eles vão acontecer aconteceram comigo vai acontecer mais né então é isso aí tá bom agora benefício financeiro aliás benefícios da ultrassonografia queria falar em dois pontos em relação a isso é primeiro que a demanda por ultrassom só aumenta então você você é vai ser beneficiado financeiramente porque tem muita demanda muita gente precisa fazer ultrassom né e é um exame ainda muito barato de ser de ser pago pela pessoa né eventualmente alguns lugares mais caros alguns lugares mais baratos mas de uma maneira geral são exames é custo-benefício muito muito bom né é e a prova de que a demanda existe é que eu conheço alguns lugares precisando de ultrassonografia ultrassonografia eu estou precisando de ultrassonografia aqui estou precisando de ultrassonografia na outra empresa que eu tenho já vi colega precisando de ultrassonografia para ele também e por que a gente não arruma ultrassonografia para fazer se tem tanta gente no mercado aí que vem o detalhe né tem muita gente mas você confia na execução então é preciso treinar habilidades práticas para fazer ultrassonografia vou dizer uma coisa para você se você executa bem um exame de ultrasson consegue identificar uma alteração e você não consegue chegar a um diagnóstico diferencial eu prefiro muito mais esse sujeito trabalhando comigo esse doutor trabalhando comigo ou doutora do que o sujeito que conhece muita teoria mas não consegue encontrar uma lesão tá entendendo porque a teoria em si ela também não faz diagnóstico sozinha não mas você encontrar uma alteração relatar e não saber um diagnóstico diferencial pelo menos você viu alguma coisa tem uma coisa errada aqui eu não sei o que é mas tá errado tá entendendo então faz muito mais sentido para mim ter essa pessoa com mais habilidade prática do que teórica ok outras questões de benefício tecnologia que só melhora tecnologia cada vez diminuindo mais o tamanho do aparelho cada vez melhorando mais a qualidade da imagem te possibilitando sub nichos da autossonografia sabe lá o que vai vir por aí outro dia outro dia não foi ontem eu tava estudando aqui né pra montar live pra vocês e eu tava vendo realidade virtual realidade aumentada na ultrassonografia no aprendizado da ultrassonografia ou enfim cara tem muita coisa pra vir por aí de tecnologia que a gente ainda não tem nem consciência né é e as coisas aparecem quando as coisas surgem elas aparecem meio bocó né parece uma coisa putz mas que besteira não traz não traz benefício nenhum calma celular 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 quando começou era um era uma pedra cara eu vou ficar carregando esse negócio era um tijolo agora a gente não consegue fazer nada inclusive vocês estão me assistindo por um é então a coisa evolui no início elas aparecem um pouco bocó então o que tem de tecnologia por vir por aí eu não sei eu sei que vai ter né e questão é conta básica tá se você considerar um exame cem reais e você multiplicar por dez exames dá mil reais o mês tem trinta dias e aí o resto das contas cada um faz do jeito que quiser tá bom e existem benefícios intangíveis inclusive com o trabalho de ultrassonografia tá e quais são esses benefícios intangíveis outro dia eu conversei com um colega que tá lá na formação e e ele tava me falando ele mudou o estilo de vida dele com o ultrasson ou seja hoje ele consegue mais tranquilidade de rotina mais tempo pra família com maior faturamento é o que todo mundo quer né na verdade todo mundo quer trabalhar pouco ganhar muito não é assim trabalhar pelo menos com prazer com qualidade entregar um serviço de qualidade e ser bem remunerado por aquilo então a ultrassonografia te permite aos poucos a gente vai conseguindo galgar a nossa nossa carreira dessa forma na ultrassonografia tá e aí você acaba tendo mais tempo pra outras prioridades e aí cada um que escolhe suas prioridades na vida tá bom então isso daí gente eu preciso ficar por aqui a gente já passou sei lá de uma hora não sei mas enfim lembrando a vocês o seguinte a gente tem um canal no youtube que eu posto muito conteúdo lá a respeito da parte mais técnica esses assuntos também que eu gosto um bocado esses assuntos mais teóricos a respeito do mundo da ultrassonografia mas lá no canal do youtube ultrassonografia e arte também beleza então vai lá dá uma moral pra gente se inscreve lá no canal dá umas curtidas lá no vídeo pra pra divulgar aí nosso trabalho aí meu aqui com uma parte técnica mas atrás aqui das câmeras tem um bocado de gente trabalhando pesado aí daqui a pouco vocês vão conhecendo aos poucos pra quem é novo vai conhecendo aos poucos pra quem da antiga já tá cansado de ver tá bom então é isso daí gente grande abraço pra vocês e é isso valeu tá bom tchau 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 tchau